E aí pessoal, aqui é o Fouco, mais uma atualização do Minecraft. Eu falo atualização, não tô falando snapshot, porque na verdade é atualização dessa vez, pessoal. É o Minecraft 1.2. Na verdade ele vai ser lançado amanhã, oficialmente. Hoje, na verdade, o Jab, ele lançou hoje pros apressadinhos. Então você pode instalar essa atualização 1.2 como se fosse um snapshot. Agora, amanhã, quando você entrar no Minecraft, você vai ter a opção de atualizar oficialmente o seu Minecraft. Mas é a mesma coisa, então eu preferi instalar hoje mesmo, porque amanhã vai ser basicamente a mesma coisa. Olha só, eles adicionaram pouquíssimas coisas, tá? Essa atualização foi mais focada em consertar alguns erros, alguns bugs, né? Então tá aqui, ó. Esse é um bloco novo que só tem na versão criativa do jogo, tá? Não tem na versão sobrevivência. E quando você aperta F3 agora, você sabe onde você tá, ó. Te mostra a localização. Olha só, LC, que significa localização. E tem ali na frente, ó, deserto. Então você tá no deserto, agora eu estou em Extreme Hills Edge. Olha só, é um lugar que tem bastante montanha, né? E aqueles números ali na frente, o 15, na verdade é a claridade do bloco que tá em volta de mim. Então se eu entrar nesse buraquinho aqui, ó. 14 e 13, diminuiu. Se eu colocar esse bloco aqui, e aqui vai pra 0, porque está totalmente escuro. Então agora você sabe a claridade. Pra quem gosta de fazer armadilhas, fica bem mais fácil. Porque agora você consegue ver a claridade de onde você está. Outra coisa que eu queria falar aqui... Ah, eles adicionaram som nos golems de ferro. Olha só que interessante. Vamos colocar aqui essa beleza. Então tá aí, o golem chapado. Eles não vão mudar mesmo o olho do cara. Olha só, vai ficar vermelho. Como se ele estivesse fumando, emaconhado, bêbado, sei lá o que que ele tem. Mas alguma coisa ele tem, olha só. Eu acho que ele está emaconhado, porque como eu falei pra vocês, ó. Tava nessas ervas aqui, ele leva pra todo lugar pra ele fumar. Ele já coloca a erva no ombro e vai embora. Mas enfim, pode ver que ele adicionou... Adicionaram um som pra ele, quando ele anda. E quando você bate nele, ele tem um som metálico. Olha só, demora 50 anos pra matar ele, tá? Cai aí, vai. Não fui eu que fiz esse buraco. Ou foi, agora não sei. Caramba, 50 anos depois. O golem morre. Olha só. O problema disso daqui, na verdade, dessa atualização, tem alguns bugs que são meio... São meio chatos, né? Olha só. Vou mostrar o mais chato agora. Que é... Esse daqui. Tá? Olha só. Pode ver que ele está direto no sol. E eles não estão queimando, tá? Eles não queimam no sol, mas... Isso aqui é um bug e vai ser consertado. Tanto que o Jeb falou no próprio Twitter dele. Ele falou que... Opa, ele queimou. Olha só que interessante. Alguns queimam, alguns não. Enfim, é um bug, tá? Não está funcionando direito. Ele parou de pegar fogo. Olha que legal, né? Então, o Jeb falou que eles vão precisar fazer uma atualização 1.2.1. Logo, logo. Porque, na verdade, esse bug aqui é bem... Digamos assim, chato, né? Bem grande. É um bug maior, que eles chamam a Major Bug, né? E eles pegam fogo quando você bate neles, tá? Você tem que bater neles pra eles pegarem fogo. Alguns pegam fogo igual aquele lá. Mas pode ver que eles não pegam fogo eficientemente. Olha só. O Sol... Sol... Me proteja, Sol. Pelo amor de Deus. Me proteja que tem esses caras atrás de mim. Mas eu tenho uma espada. Eu creio que a espada é melhor que o fogo, né? Mas, é... Então, o outro bug... É... Por exemplo, assim... Digamos que você ache um vilarejo. E você vai lá e bate no aldeão em frente a um golem de ferro. O golem de ferro é supostamente pra proteger o aldeão. Mas ele não faz isso, tá? Ele não vai bater em você. O que é um bug também. O certo é ele arrebentar a sua cabeça, tá? Se você bater no aldeão, o certo é o golem bater e arrebentar a sua cabeça, o seu crânio e comer o seu cérebro. Nada a ver com o que eu falei agora, mas enfim. Ele é supostamente pra proteger o aldeão e, por enquanto, ele não está protegendo. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver o que mais que eu preciso mostrar pra vocês. Bom, são mais três coisas novas que eu tenho que mostrar pra vocês. Na verdade, são coisas mínimas. Como eu falei, é uma atualização mais focada pra consertar algumas coisas, não pra adicionar. Então, vamos lá. A primeira coisa que eles mudaram aqui agora foi a escada. Antes você fazia essa escada de vareta e dava duas escadas. Agora dá três, tá? Ou seja, agora você pode economizar um pouquinho mais nas varetas e fazer mais escadas. Outra coisa é o bloco, o meio bloco, né? Aquele meio bloco, antes você colocava um, dois, três. Dava três meio blocos. Agora, placa. Olha só, eles chamam de placa. A tradução é placa. Então, antes eu dava três placas de madeira. Agora é seis, tá? É o dobro. Então, tá aí. Você vai economizar bastante fazendo meio blocos também. Eu vou chamar de meio bloco. Uma né, placa de madeira. Quem traduziu é um infeliz. Você aí, que tá assistindo o meu vídeo, que traduziu essa porgaria de Minecraft. Você é um infeliz. Traduza direito. Apesar que o cara que traduziu, com certeza, não deve assistir os meus vídeos, né? Mas, enfim. Caso um dia ele assista e acaba encontrando esse vídeo aqui. Você, meu amigo, é um infeliz. Isso daí, enfim. A terceira coisa que eu ia mostrar pra vocês é... O que eu ia mostrar pra vocês? Agora eu não lembro. Ah, olha só. A coisa, na verdade, a coisa principal dessa atualização. Olha só, eu tava esquecendo já. Então, olha aqui, ó. Deixa eu fazer mais um aqui. É basicamente a mesma coisa que a escada. Lembra que eu falei pra vocês que dá pra colocar a escada invertida agora? Cadê a escada aqui? Só pra vocês darem uma olhada. Ah, então tá aqui, ó. Agora dá pra colocar a escada invertida. Eu ainda não sei a utilidade disso daqui. Com certeza, pessoas criativas vão saber o que fazer com isso. Eu não sou tão criativo, então eu fico na minha. E eu não fico na minha e não sei o que fazer. Então, agora você pode fazer a mesma coisa com blocos. Olha só, você pode colocar isso de ponta cabeça. Antigamente eu não podia fazer isso aqui. Ele ficava no meio aqui, tá? Agora você pode fazer isso. Olha só que legal. É bem interessante isso aqui. Também não sei qual a utilidade que eu vou usar isso. Opa, aqui não deu não. Aí. Não sei qual vai ser a utilidade disso, infelizmente. Mas quem sabe eu não crie alguma coisa mais pra frente. Porque, por enquanto, eu não tenho a mínima ideia do que fazer com isso. Mas é isso aí, pessoal. Essa atualização aqui é nada mais, nada menos que todos os snapshots que eu postei e um pacote só. É basicamente isso. Tanto que o Jab mesmo falou isso. Que, na verdade, são todos os snapshots em um pacote só. E tem gente gritando aqui em casa. Espero que vocês não tenham ouvido, né? Mas, enfim. Então é isso daí, pessoal. Eu vou colocar o link de todos os snapshots, caso vocês queiram ver cada atualização. Porque não convém eu falar todas, fazer um recapitulo, uma recapitulização. Esqueci. Eu não sei nem falar a palavra agora. Fazer, né? Falar tudo novamente. Então eu vou colocar os links pra vocês verem os vídeos. E é isso aí, pessoal. A pergunta de hoje, o que eu quero saber de vocês é o que vocês fariam com isso daqui, né? Com esse bloco. Aliás, vamos fazer de novo, só pra eu falar a minha pergunta do dia. Eu estou gaguejando pra caramba. Na verdade, a pessoa gritando aqui em casa me desconcentrou. Peço perdão, pessoal. Olha só. Enfim. Eu queria saber o que você pode fazer com isso. Qual que é a sua ideia? O que você faria com isso? O que você, assinante do canal, faria com isso daqui? Olha só. O que você montaria com isso daqui? Porque eu não faço a mínima ideia. E o que você montaria com a escada também, né? Eu já fiz essa pergunta antes. Apesar que ela não dá. Nesse caso ela não dá. Mas olha só. Eu já fiz essa pergunta antes, mas ninguém me respondeu. O que vocês fariam com essa escada aqui? Ao contrário. E esse meio bloco de ponta cabeça, né? Não sei o que eu faria. Então essa é a pergunta de hoje. O que você faria com esses dois tipos de blocos? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam tendo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo o vídeo. E se você gostou, comenta, favorita e compartilha no Facebook para dar um suporte no canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. E até a próxima! Por que eu estou fazendo uma voz dessa? Por que eu fiz isso? Coisa de mongol. Então vai, eu vou matar o porco de raiva agora. Até mais.